A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, whatsapp, 11 979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta integrativa também, trabalho com várias técnicas para equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio psíquico, para nossa saúde, nosso bem-estar emocional, energético, vibracional, para a gente tentar encontrar de uma maneira mais plena esse equilíbrio interior do nosso nosso campo emocional e do nosso campo físico também. A saúde vem cada vez mais sendo olhada, ainda bem, olhada de uma maneira holística, de uma maneira integral. Então, a gente não pode mais só olhar o nosso campo físico. Se tem algo acontecendo no físico, é porque tem algum desequilíbrio no nosso campo psíquico também. Então, por isso que eu trabalho também bastante na linha da psicossomática, fazendo essa análise entre o que a gente sente, o nosso corpo é somático. Então, entre o que a gente sente, o que a gente pensa e o que está acontecendo também à nossa volta, nos nossos relacionamentos, no nosso campo profissional, no nosso campo pessoal. Então, hoje, no nosso programa aqui, 35, o nosso 35º programa, a gente está numa série para falar dos chakras, né? O termo chakra, gente, é um termo que vem uma palavra sânscrita, né? Mas, na verdade, ele simplesmente pode ser traduzido como centro vital, centro de força, energia vital, a nossa força, né? Vibracional. Quando a gente fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão cansado, tão sem energia, né? Isso já está virando uma coisa cada vez comum. A gente fala, nós estamos me sentindo sem forças e, muitas vezes, não é uma força física, né? Uma força mental, uma força psíquica que a gente se sente enfraquecido. Tudo isso está ligado aos nossos centros de força, né? Aquilo que rege a nossa essência, que rege a nossa... Aquilo que dá ânimo ao nosso corpo físico, né? Aquilo que traz aquele ânimo de acordar, aquela energia para movimentar o nosso dia. Tudo isso está ligado aos nossos centros de força. E a gente vai, nessa série, né? Eu fiz o primeiro programa que eu coloquei lá no YouTube, também no meu canal, Priscila Dits, coloquei lá no YouTube o primeiro chakra, que é o chakra básico. Nós vamos falar hoje do chakra esplênico, que é esse chakra que está nessa região do baixo ventre, né? É um chakra que está muito ligado à sensualidade, à sexualidade. Ele também está ligado à nossa autoestima, ao nosso equilíbrio pessoal, ao nosso... Sabe? A nossa vontade de fazer as coisas. Não necessariamente, gente, está ligado só à questão sexual, né? Está ligado a vários órgãos físicos também. Então, por exemplo, na linha que eu trabalho, que é dos florais alquímicos, a gente analisa esse chakra, algum desequilíbrio nesse chakra vai estar muito ligado, por exemplo, à região do útero, ovários, bexiga, vesícula, se você está com alguma questão na vesícula, no intestino delgado, na parte inferior, né? Dos pâncreas, baço, fígado também. Então, gordura no fígado, algum desequilíbrio no fígado, alguma questão de ovários, ovários policísticos, problemas de endometriose, tudo isso está muito ligado a essa região do chakra esplênico ou chakra sacral também. Algumas linhas nomeiam esse chakra como chakra sacral. E aí, gente, se você tem alguma questão, por exemplo, ah, eu tenho uma reincidência de infecção urinária, eu tenho uma reincidência de, como se fosse uma imunidade baixa nessa região. Quando a gente sente a imunidade baixa, a gente tem a nossa imunidade física, né? E a nossa imunidade emocional, digamos assim. Então, quando a gente está com a imunidade emocional baixa, a gente manifesta alguns sintomas, né? E aí, quando você está com essa região aparecendo muitos sintomas, é porque demonstra um desequilíbrio do chakra esplênico. E aí, eu vou trazer hoje algumas dicas, algumas orientações de como reequilibrar esse chakra, como buscar o reequilíbrio dessa região para fortalecimento de todos os órgãos dessa região. E também o fortalecimento do ponto de vista físico e comportamental. Porque essa região, gente, também está ligado ao quê? A nossa autoestima, como a gente se expressa, está ligado à nossa comunicação, à nossa vaidade, o nosso autocuidado. Também está muito ligado aos medos, né? Que a gente cria, alguns bloqueios. Por isso que mulheres que têm dificuldade de engravidar, também estão relacionados a esse chakra. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje, né? Principalmente relacionado a esse programa específico para falar do chakra esplênico, tá? Mas antes disso, gente, eu vou deixar aqui os meus contatos, né? Quem quiser agendar uma consulta. Eu atendo com várias terapias integrativas, para o desenvolvimento humano, para o equilíbrio emocional, psíquico. Eu atendo presencialmente aqui no meu consultório em Perdiz, em São Paulo. E atendo online para todo o Brasil também. Então, eu trabalho com um conjunto de técnicas que podem ajudar se você está passando por uma situação de desequilíbrio físico, emocional, uma situação difícil, está passando por um momento de estresse, um trauma, ansiedade, insônia, algum medo, alguma insegurança, conflitos pessoais, conflitos profissionais, uma situação de luto. Enfim, eu trabalho com o equilíbrio emocional e psíquico, né? E também o reequilíbrio energético, né? Então, quem quiser saber mais, tem o meu site, que é Priscila Ditz, é Priscila Ditz, D-I-E-T-Z, ponto blogspot.com. Tem o meu canal no YouTube também, que é Priscila Ditz, psicoterapeuta, ou Priscila Ditz, terapeuta. Tem o meu Facebook, que é Priscila Ditz, psicoterapeuta, e o meu Instagram, que é Priscila Ditz. E o meu WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem, eu estou sempre em atendimento, mas assim que eu conseguir, eu respondo, que é o 011-979-69-9214. E tem o meu e-mail, que é Priscila Ditz, arroba gmail, ponto com. Tá bom, gente? Então, uma das ferramentas que eu trabalho, já, como eu já sempre falo aqui nos programas, são os florais alquímicos, né? Então, sempre eu começo o programa falando de um dos florais, quais a reflexão, né? O floral alquímico, ele trabalha muito no campo do inconsciente. Então, eu trago aqui qual a reflexão desse floral, né? O que ele traz de... Quando a pessoa está tomando o floral alquímico, não é só tomar o floral para um sintoma, né? A terapia floral, gente, é como eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. A terapia floral é um processo terapêutico. Então, não é você só tomar o floral uma vez e não promover essa reflexão interior. Então, o floral alquímico, ele também ajuda a promover uma reflexão das nossas atitudes, do nosso dia a dia, o que que precisa ser modificado. Então, por isso que eu sempre trago um floral dessa linha que eu trabalho e trago a reflexão sobre o floral. O que que esse floral movimenta de reflexão quando a pessoa está tomando? Então, hoje eu trouxe o floral Artemisia, que é um dos florais que está ligado ao chacres plênico. Outros florais, né? Da linha que eu trabalho, que estão ligados a esse chakra. Eu posso citar hibisco, né? Que é excelente, eu também trabalho bastante o hibisco, principalmente questão de libido, quando a pessoa está com a libido baixa. Então, é um floral alquímico específico do hibisco, tá, gente? É diferente do chá de hibisco, que é um chá que é diurético, que ajuda na questão da questão física, né? Aqui eu tô falando dos florais alquímicos. Então, se você quiser ter acesso aos florais alquímicos, entender melhor o tratamento com os florais alquímicos, entre em contato através das minhas redes ou através do meu site, tá bom? Então, nós temos o qual? Artemisia, hibisco, manjericão, também é excelente, tudo ligado ao chacres plênico. Capuchinha, jurubeba, brinco de princesa e serralha, né? A gente tem essas opções aí, tem muitos outros, mas eu trouxe só alguns exemplos, que vai trabalhar justamente nessa região do chacra básico. E o Artemisia, eu vou pegar um aqui pra gente refletir juntos, é um floral que tá muito ligado ao elemento fogo, né? Então, o chacres plênico tá muito ligado ao elemento fogo e terra. O que que representa fogo e terra na análise alquímica? Então, fogo é ação, é iniciativa, é impulso, né? É força pra movimentar, é ânimo. E a terra tá ligada ao quê? A realização, né? Você conseguir realizar, você conseguir materializar seus projetos, tudo vem desse chacres plênico, tá gente? Independente de ser homem ou mulher, é um chacra que é movimentado por essas energias mais quentes, mais yangues, né? Então, é o fogo e a terra. E aí a Artemisia, que é um floral de fogo, ele vai despertar o quê? Despertar a vontade de agir. Dar forças às próprias ideias, fortalecer a consciência do corpo físico e da sua relação, como que você relaciona com a sua matéria, né? Trabalha bastante o chacres plênico, promovendo segurança pessoal, principalmente em relação ao futuro, desperta confiança na conquista dos seus objetivos. Então, muitas vezes a gente tem um projeto, a gente tem algo em andamento, a gente tem alguma questão que a gente tá vivendo e às vezes falta o quê? Falta essa força, né? Falta essa confiança. Confiança, gente, vem desse chacra esplênico, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais. Então, o Artemisia traz essa... quando a pessoa tá tomando e aí eu acompanho isso durante o processo terapêutico, como que a toma desse floral alquímico vai atuar em relação a esses pontos, né? Como a pessoa vai reagir diante da sua vontade, diante da sua segurança pessoal, se a pessoa vai ter uma mudança na sua autoestima, tanto no comportamental quanto no físico. Então, é isso que eu falo. O floral alquímico, ele sempre trabalha nas duas áreas, né? Na verdade, ele trabalha em três níveis, né? Que é no físico, no campo emocional e no campo mais profundo mental, tá? Então, gente, esse chacra, né? O chacra esplênico, vamos agora trazer algumas características, né? Dele, antes da gente passar aqui como equilibrar esse chacra, os desequilíbrios do chacra. Vamos falar um pouquinho das características. Então, esse chacra esplênico, ou chacra sacral, ou chacra sexual, ou o segundo chacra, né? Tem algumas linhas, né? Que também trabalha com essas nomenclaturas. Ele tá relacionado muito a essa região abaixo do umbigo, entre o umbigo e o osso público, né? Que é a área genital. Então, é bem esse baixo ventre aqui. Tem algumas linhas que falam que é um chacra que tá ligado ao dia da sexta-feira, por exemplo, ao dia da semana, que tá muito ligado também na linha que eu trabalho. Eu relaciono muito a duas casas do mapa natal, né? Então, seria a casa dois, né? Desculpa, a casa três, que é a casa do quê? Da comunicação, do intelecto, né? Então, realmente é um chacra que tá ligado à forma como a gente se expressa, né? É um chacra que tá ligado também à questão como eu penso, né? Como eu elaboro as minhas ideias, né? Como eu coloco as minhas ideias na prática. E também tá ligado à casa cinco, que é a casa da personalidade. Então, como eu me posiciono, né? A minha liderança, a minha confiança, a minha segurança comigo mesmo. Então, tá ligado a essas duas, também a gente pode relacionar essas duas casas aí do mapa natal. E essas duas casas, lembrando, né, gente? A casa dois tá ligado a gêmeos, né? E ao mercúrio, também, né? Então, mercúrio é comunicação, gêmeos, intelecto. E a casa cinco já tá ligado ao sol, a leão, a energia mais quente, né? Bom, e aí também é um chacra que tá muito ligado ao quê? A vaidade, a sedução, a beleza. Então, quando a gente sente que a gente não tá com a autoestima legal, que a gente tá com a autoestima baixa, é um desequilíbrio do chacra esplênico, tá? A cor desse chacra, gente, é a cor laranja, tá? Então, assim, primeira dica. Se eu quero equilibrar esse chacra, você pode começar a mentalizar a cor laranja nessa região. Pode fazer alguma meditação relacionada à cor laranja, né? Você pode estar... Eu vou falar de mais dicas mais pra frente. Em relação à alimentação, em relação a atividades ligadas a esse chacra. Mas é um chacra que também tá ligado muito à criatividade, né? Então, se você tá com a sua criatividade, a sua criação, né? A sua procriação, a sua habilidade de traduzir os sentimentos. Se você sente algum tipo de bloqueio nessas situações, nessas áreas, é uma desfunção, é um enfraquecimento do chacra esplênico. Então, também é um chacra muito ligado, gente, ao quê? A questão do nosso desejo, né? Da nossa vontade, tá ligado ao prazer. Mas a gente precisa entender que não é só o prazer físico, né? O prazer sexual. Pelo contrário. É o prazer na vida, né? O prazer de ter... Gostar de fazer as coisas, de gostar do seu dia a dia. Então, se o chacra, ele tem duas formas de desequilíbrio, né? Então, ele tem o desequilíbrio da hipoatividade, ou seja, que é da inibição. É como se esse chacra estivesse mais lento, mais frágil, mais fraco. E aí, no caso do chacra 2, que é o chacra esplênico, é quando a pessoa não tem prazer na vida, não sente gosto de viver, não sente vontade, né? Olha só como tá ligado à vontade. Então, não sente mais prazer no seu dia a dia. É realmente ligado ao desgosto. Por isso que tem algumas linhas também que ligam esse chacra ao gosto, ao sabor, ao paladar também. Acaba fazendo uma conexão com o paladar. Então, quando a pessoa está desgostosa, ela não está mais sentindo gosto na vida. Ela não está mais sentindo alegria de viver, prazer de viver. Então, não sente prazer em nada, nem na alimentação e nem na vida, né, gente? Então, o outro desequilíbrio é o oposto, né? Seria a hiperatividade desse chacra. Então, o chacra hiperativo. Então, seria o quê? O apego excessivo ao prazer. Então, assim, excesso de compulsão, por exemplo, compulsão sexual, ou uma compulsão relacionada a alguma questão, por exemplo, compulsão na fala, como é um chacra ligado à comunicação também, né? Uma compulsão relacionada a falar, ou então uma compulsão relacionada ao ciúme, ao apego, né? Um excesso de apego, um excesso de querer controlar, uma sensação de impotência, muitas vezes, também pode estar relacionado a esse chacra. Se você sente problemas na bexiga, problemas de disfunção sexual, de qualquer ordem, está muito ligado à energia desse chacra, tá, gente? Ah, uma outra questão também que demonstra um desequilíbrio, né? A gente fala do desequilíbrio desse chacra. É a questão de você não conseguir assimilar novas ideias, ou seja, fazer uma leitura e não conseguir absorver, né? Não conseguir lidar com as suas emoções, com o seu desejo, se você está se sentindo muito intolerante, né? Então, tudo isso é sinal de que há um desequilíbrio nesse chacra, nessa região, e que você precisa procurar uma ajuda, procurar uma terapia, ou procurar algo que traga esse reequilíbrio no seu físico, no seu temperamento e no seu comportamento ao mesmo tempo, tá? Então, esse é um chacra também que está muito ligado ao quê? A capacidade da gente criar, ou seja, a nossa capacidade de trabalhar, de realizar, né? Então, criatividade. Então, quando a gente está com a criatividade meio baixa, quando a gente está com aquela falta de ânimo, tudo isso está ligado a esse chacra esplênico, gente. Então, são... É bem sutil, né? São sinais sutis, mas que a gente tem que estar atento aos sinais do corpo. O que mais que a gente pode falar? Ah, a questão do egocentrismo também. Então, a pessoa que está, no momento, uma fase muito egóica, né? Que está relacionada à Casa 5 do Mapa Natal. Para quem não conhece o meu trabalho e está me ouvindo pela primeira vez, né? Eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, e eu trabalho com várias técnicas para mergulhar realmente na personalidade, no autoconhecimento. Então, quando eu falo Mapa Natal, é o mapa do nascimento na visão alquímica, ou seja, na visão do autoconhecimento, de você compreender as suas forças, as suas qualidades, os seus potenciais, os seus bloqueios, e tratar essas questões com técnicas específicas de tratamento. Então, por exemplo, florais, autoanálise, enfim. E hoje a gente está falando de um dos chakras que está relacionado aos centros, ou centros de força, né? Que regem todo o nosso organismo, né, gente? Então, próximo bloco a gente fala mais um pouquinho das características desse chakra e as dicas para reequilibrar, revitalizar e reenergizar esse chakra, tá bom? Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, de ETS, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, 11 979-6992-14. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é possível, se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, de ETS, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, 11 979-6992-14. Olá, pessoal. Então, estamos aqui no nosso segundo bloco do nosso 35º programa. Eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa. E estamos falando sobre o centro de força da região sacral, da região esplênica, da região sexual, que é o chakra esplênico. Então, como eu expliquei no primeiro bloco, cada vez mais as terapias integrativas, terapias complementares, da medicina integrativa, que é a área que eu trabalho também, vai se aprofundando na saúde energética. A gente tem percebido isso. Então, até a Organização Mundial de Saúde já fez uma revisão do conceito de saúde. Então, a saúde, gente, hoje em dia, a gente tem percebido que não é só manter o equilíbrio físico, mas é importante também manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio vibracional dentro da gente, da nossa energia vital. Então, quando a gente fala de chakras ou centros de força, a gente está falando dessa energia da nossa vitalidade, da dinâmica do nosso corpo, do nosso metabolismo no sentido de força, energia vital, no sentido de ânimo para viver, ânimo de realizar as atividades do dia a dia. Então, tudo isso a gente está falando do nosso campo, da nossa saúde energética. Então, o chakra que a gente está falando hoje, que é o chakra esplênico ou chakra sacral, ele também está muito ligado à questão da função do prazer, que é isso que a gente tem visto aqui. Então, como que eu estou em relação à minha alegria de viver, o meu ânimo, a minha vontade de viver, como que está o meu campo psicoemocional? Eu estou me sentindo... São perguntas que a gente tem que fazer se a gente quiser avaliar esse chakra. Então, por exemplo, como eu estou me sentindo em relação ao mundo? Como eu estou me sentindo útil em relação ao meu dia a dia? Eu estou me sentindo capaz de realizar as minhas atividades? Eu estou me sentindo... Eu estou conseguindo, além de me sentir capaz, eu estou me sentindo realizando as minhas atividades? Outras duas análises que a gente pode fazer. Como eu estou me posicionando na minha personalidade? Eu estou vivendo, estou me posicionando com a minha verdadeira essência, com a minha verdadeira personalidade? Como que isso está acontecendo na minha volta, no meu dia a dia? E aí, se você sente algum desequilíbrio relacionado a essas questões, da região do útero, região da bexiga, dos rins, do fígado, gente, é um desequilíbrio dessa região. Aí tem o desequilíbrio físico ou pode ser um desequilíbrio comportamental, como a gente está vendo aqui hoje. Então, por exemplo, a questão da falta de energia, nossa, eu estou com cansaço o tempo todo, eu estou não conseguindo levantar com ânimo, com vitalidade. Então, tudo isso é um sinal de que existe algum desequilíbrio no chacra esplênico. Ah, eu estou com a libido baixa, eu não estou sentindo prazer nas coisas, prazer no dia a dia. Então, tudo isso está relacionado ao desequilíbrio do chacra esplênico, que pode ser o quê? Pode ser tanto uma questão da alimentação que precisa melhorar, Ah, pode ser uma questão emocional que precisa ser tratada, né? Pode ser várias questões que precisa fazer um mapeamento profundo, né, gente? Então, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente sem prazer, quando a gente se sente sem forças de realizar, então é o momento de buscar esse equilíbrio, tá? Outros pontos que podem sinalizar o desequilíbrio desse chacra. É uma sensualidade muito agressiva, um excesso de sexualismo, ou então uma necessidade sexual muito intensa, né? A falta de autovalorização, baixa autoestima, né? Tristeza no dia a dia. Tudo isso é um enfraquecimento dessa região, gente. Então, por exemplo, vamos falar agora de como que a gente pode reequilibrar esse chacra. Então, por exemplo, a primeira dica que eu dou é a questão da cor laranja. Então, esse chacra tá ligado à cor laranja. Então, tudo que tá relacionado à cor laranja, a gente pode associar pra trazer mais essa energia pra esse chacra. Por exemplo, na alimentação, você pode usar cenoura, que é laranja, tomar mais suco de laranja, tudo que tá relacionado à cor laranja, você trazer mais pra sua alimentação. Uma alimentação mais também relacionada à terra. Então, por exemplo, alimentos de raiz, beterraba, não é laranja, mas assim, é um alimento que é uma raiz, né? Mandioquinha, tudo que tá relacionado a alimentos mais terrosos, mais raízes, né? Uma outra dica é você mentalizar, né? Que aí usaria a cromoterapia. A cor, gente, é uma vibração, né? Então, a ciência já comprova isso, que a cor emite uma vibração, emite ondas, né? Então, você mentalizar a cor laranja nessa região, já ajuda a fortalecer esse chacra, tá? Uma outra dica é você trabalhar com a água solarizada. O que é a água solarizada? Depois eu vou gravar até um vídeo, que algumas pessoas pediram pra colocar no YouTube, sobre a água solarizada. Então, essa água solarizada é você pegar. Se você tiver uma jarra de vidro na cor laranja, você vai estar energizando com essa energia mais terrosa, né? Essa energia mais do chacra esplênico. E aí você põe a água, a água potável, né? A água mineral, de preferência. Você põe no sol. Pode ser numa jarra de vidro transparente, pode ser numa jarra de vidro laranja, pode ser numa jarra de vidro verde. Enfim, aquele foco que você quer dar naquela solarização. E aí você põe no sol. E depois, pelo menos, no mínimo, duas horas, pra água captar aquela irradiação solar, né? Captar as energias do sol. E depois você vai tomar essa água ao longo do dia, ou deixa na geladeira e vai tomando. Então, assim, a água solarizada também é uma dica muito interessante pra você tomar uma água mais energizada, né? Questão de aromoterapia. Então, o que a gente pode indicar aí? Tem várias indicações, tá, gente? Mas o sândalo, sândalo tá muito ligado ao chacra esplênico. Como eu tinha falado, o manjericão, né? O hibisco, a artemísia. Então, assim, tem vários óleos essenciais. O de laranja, né? Óleo de laranja tá ligado a esse chacra. Mas tem várias outras dicas, tá? Se você não quer tomar o floral, quer tomar um chá, de novo, a mesma dica que eu passei no primeiro bloco. Então, você vai trabalhar. Pode tomar um chá de manjericão, um chá de artemísia, o chá de hibisco, né? Você pode tomar o chá de capuchinha, serralha também, muito bom pra essa região, tá bom? O que mais que a gente pode citar? Bom, aí a questão também do... das atividades. Então, as atividades artísticas, elas estão muito ligadas a esse chacra esplênico. Então, por exemplo, se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, se você gosta de fazer alguma atividade manual, alguma atividade artesanal, o uso que ative a sua criatividade. Quanto mais você ativar a sua criatividade, mais você vai estar trabalhando e vai estar ativando esse chacra esplênico, tá gente? Então, atividades com música, com desenhos, com pinturas, artesanato, crochê, qualquer tipo de atividade artística manual, tá? A gente vai estar trabalhando e potencializando, se conectando com esse chacra esplênico. Uma outra leitura também que eu trago, né? Pra análise do chacra esplênico, na terapia alquímica, nessa visão da terapia que eu trabalho, é a questão da construção desse chacra ao longo dos nossos setênios. Então, por exemplo, o chacra 1, que eu gravei no vídeo passado, que é o chacra básico, tá relacionado ao nosso período de 0 a 7 anos. Então, é aquela fase que a gente constrói ali, que é uma fase bastante inicial, né? Do nosso desenvolvimento, é a fase bastante relacionada à criança, né? Do desenvolvimento inicial de 0 a 7 anos, é o chacra básico, o chacra 1. O chacra esplênico, que é esse que a gente tá vendo hoje, já tá ligado a 7 a 14 anos. Então, olha só, já é uma fase, já início da adolescência, né? Tá muito ligado a essa fase que a gente constrói a nossa, começa a construir a nossa personalidade, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se expressa, o que a gente escolhe pensar, né gente? Então, assim, se você, no seu histórico de vida, você teve alguma dificuldade nessa fase, algum trauma, de 0 a 7 a 14 anos, relacionado principalmente à figura da mãe, né? Ou teve uma mãe ausente, ou teve uma mãe negligente, você vai ter mais tendência a ter uma fragilidade nessa região esplênica, digamos assim. A sua resistência física fica mais comprometida se você teve algum trauma nessa fase de 7 a 14 anos. Então, gente, aí já entra na questão da, do histórico de vida, né? Da análise, mais psicossomática mesmo, né? O que a gente vive hoje foi sendo somatizado muitas vezes ao longo de muitos anos, tá? Então, quando a pessoa vem apresentando muitos problemas nessa região, do esplênico, eu já começo a limpeza, que é um protocolo de atendimento dentro dos florais alquímicos que se chama limpeza da serpente da mãe. Ou seja, a limpeza do seu lado materno, ou do seu lado feminino, ou do seu lado yin, né? Que é o lado mais sensível. Isso independente de ser homem ou mulher, tá, gente? Então, todos nós temos as duas energias circulando em nosso organismo. A energia yin e a energia yang, que é a energia masculina e a energia feminina, né? Então, quando a gente nasce, nós viemos de duas células, uma masculina e uma feminina, que se integram e forma o... e forma o bebê, né? Isso. Então, nós temos a energia de duas forças masculina e feminina dentro da gente. Então, quando a gente faz a limpeza das serpentes nesse protocolo de atendimento que eu trabalho, a gente vai limpar e vai potencializar cada chakra. Pra quê? Pra gente conseguir reequilibrar, reequilibrar e reconectar a gente a essa essência interior, tá? Então, a gente vai promover o quê? Silenciosamente, a terapia alquímica de limpeza das serpentes vai fazer... vai trabalhar essa descarga, né? De limpeza de traumas, de memórias negativas e vai fortalecer a pessoa no momento presente. Ah, vai fortalecer o quê? Principalmente nessa questão física, né? Pra você evitar os sintomas, de fato, físicos. Problemas, né? Na urina, problemas de bexiga, de rins, de útero, de disfunção erétil, tudo mais. E também no comportamento, principalmente, gente. Então, a questão da autoestima, pra você melhorar a sua autoestima, melhorar a sua vaidade, melhorar... Você combater os seus medos, tudo isso é trabalhado terapeuticamente, tá? Eu tenho protocolos pra trabalhar isso. Se você teve uma infância que, por exemplo, você era muito recriminado, era muito reprimido, era muito criticado, vai afetar esse chakra, vai afetar essa região. Mentalmente, psiquicamente, aquilo vai ser somatizado, né? Então, é esse tipo de análise, que a gente vai fazendo, pra quê? Pra promover esse reequilíbrio da pessoa de uma forma integral. Então, como eu sempre falo, os florais alquímicos é uma das ferramentas que eu trabalho pra reequilibrar esses sintomas. A outra ferramenta que eu trabalho é o realinhamento energético. Então, assim, é uma terapia que eu associo várias técnicas num único atendimento. Associo a aromoterapia, a reflexologia, que é a ativação de pontos de energia nos pés e nas mãos, que está ligado aos centros de força, está ligado aos órgãos, né? Internos. E também trabalho com a análise do mapa natal, né? Pra gente analisar o que a pessoa traz já na casa 2, na casa 5, por exemplo, que está ligado a esse chakra. E vou analisando chakra, chakra dentro de uma perspectiva bem personalizada. E os florais alquímicos, gente, eles são únicos, né? O tratamento é individual, é personalizado, não existe fórmula padrão. É uma fórmula sempre personalizada pra cada pessoa, né? Então, o que eu, o que me chama muita atenção, assim, eu percebo os resultados desse tratamento é porque são medicamentos realmente naturais, né? Orgânicos. Não tem contraindicação. A gente associa também os minerais. Então, não é só flor. É mineral, também é própolis, é geleia real. Então, não é só um floral, é uma vitamina que vai trazer muito potencial, aí vai despertar alguns potenciais, inclusive, da imunidade mesmo, né? Imunidade física. Então, gente, como a gente tem visto ao longo dos programas, os sintomas psicossomáticos, eles são sinais importantes, para a gente entender o que está acontecendo no nosso interior. A gente, o corpo, ele fala, né? Então, a gente precisa, é o que eu sempre oriento, assim, procurar ajuda antes do sintoma se manifestar. Quando o sintoma já está se manifestando, é porque aquilo já ficou, já está muito gritante, né? Mas, se a gente conseguir manter o equilíbrio constantemente, independente da, a gente conseguir manter esse equilíbrio, independente do sintoma manifestar, a gente conseguir fazer terapias preventivas, é o melhor caminho, tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigada para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou a Priscila Ditts, tenho o meu Instagram, que é a Priscila Ditts, eu tenho o meu site, que é prisciladitts.blogspot.com, tenho o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-92-14, eu vou deixar aqui embaixo também, lá no YouTube, eu deixo toda a descrição também, e aqui também, na Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras, às 21 horas, eu apresento este programa, compartilhando conhecimento, reflexões, para o seu equilíbrio emocional, para o seu equilíbrio psíquico, eu atendo terapia individual, com casais, famílias, crianças, jovens, adultos, presencialmente aqui em São Paulo, e online também, algumas técnicas, não são todas, algumas técnicas eu atendo, à distância também, para qualquer, os florais principalmente, eu envio para vários lugares no mundo, também em outros países, então é uma alegria, quem quiser entrar em contato, mandar alguma dica, mandar alguma sugestão, eu estou à disposição, tá bom gente, então muito obrigado, e vamos fazer uma meditação, que eu sempre encerro aqui o programa, fazendo uma meditação, então como a gente está falando do chakra esplênico, eu vou fazer uma meditação, muito breve, relacionada ao chakra esplênico, então nesse momento, vamos respirar fundo, respire profundamente, tente se conectar, apenas a sua respiração, inspirando, expirando, leve a sua consciência, para o seu chakra esplênico, ao inspirar, mentalize uma luz laranja, entrando, pelas narinas, percorrendo, todo o corpo, até a base da coluna, inspirando, expirando, essa energia laranja, vai se expandindo, percorrendo, todo o seu corpo, trazendo uma sensação, de força, equilíbrio, trazendo uma sensação, de coragem, e fortalecendo, todo o seu sistema, vegetativo, fortalecendo, os seus órgãos internos, da região gástrica, abdominal, fortalecendo, toda essa região, e então, mentalize, neste momento, uma energia azul, que vai envolvendo, todo o seu corpo, trazendo uma sensação, de equilíbrio, proteção, e serenidade, então, mais uma vez, gratidão, muita luz, muita paz, até o nosso próximo programa, que as melhores vibrações, de amor e de paz, estejam com todos vocês, um beijo grande no coração, e até o próximo programa, tchau, tchau. A Rádio Transcendental, acaba de levar ao ar, programa, Momento Luz, produção, e apresentação, Priscila, de ETS, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral, apoio, espaço, grão da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11979-6992-14,